Olá, bem-vindo hoje a Sudo e Bem-Estar. O meu nome é Carlos Valente. Hoje vamos a falar naquele prego e aquela bifana. Como é que pode comer? Bom, falar em comer, em poder comer, é com dentes, não é? Quando a pessoa não tem dentes naturais, tem que ser com os dentes prestígio. Dentes prestígio, há tantas maneiras, tantos tipos de dentes prestígio, mas em geral são aqueles que são seguros na boca, fixos, que não saem da boca. Há aqueles que são fixos de um sentido, que seguram bem, mas são removíveis. E depois há aqueles que são as placas, as próteses, as dentaduras, que estão encostadas nos tecidos da boca. Claro, o melhor é a próteses, os dentes que estão seguros sobre os implantes. E isto hoje é o que eu quero falar. Não é aqueles que estão fixos, não saem da boca, é aqueles que podem se encaixar nos postes, nos gramos, nas garras, para poder, para a pessoa, poder comer o que quiser. Quando a pessoa tem uma placa, quem tem uma placa completa, uma dentuça completa, sabem bem. Trinca de um lado, em especial a de baixo, levanta de um outro lado. Trinca à frente, levanta atrás. Só não há um suporte. Tem que ser uma coisa por baixo, se não for cola, tem que ser uma coisa para suportar estes dentes prestígio. Só tendo uns postes dentro de um implante. O implante é o parafuso, está dentro do nosso queixo. Eu tenho quatro. Uma aqui, depois o outro foi ali, o ano a seguir, rechou o outro e o último que eu tive é este aqui, ao lado. Eu tenho esta experiência quatro vezes. Agora, o que eu quero que vocês sabem é que não é preciso estar a sofrer com uma placa que não está segura. É uma cirurgia simples, por postes, um implante, que é um parafuso no queixo, com uma garra, um garampe, que vai encaixar a prótese em cima. Para ver um bocadinho melhor, vamos ver um vídeo agora, que é uma coisa visual, para vocês verem como é que a dentuça, a prótese, vai ser suportada por estas garras. Vamos ver agora. Uma dentadura apoiada em implantes é utilizada quando faltam todos os dentes no maxilá superior ou inferior. Este tratamento é uma alternativa em vez de uma dentadura tradicional ou implantes que aceitam sobre as gengivas. Neste processo, são aplicados implantes múltiplos. Os implantes levam normalmente alguns meses para restabelecer. O tempo exato depende do estado do ósseo onde é feito o implante. Depois do restabelecimento, os implantes são expostos e é parafusado uma armação metálica feita em laboratório e por medida. Uma dentadura é então apoiada em cima da armação metálica. Esta dentadura assenta-se sobre a restauração e é fixa por grampos ou encaixos. Estes grampos ou encaixos dão estabilidade à dentadura, permitindo-o ficar fixa no seu lugar, melhor do que uma dentadura normal. São também fáceis de remoção para limpeza em casa. Se tem falda de todos os dentes em qualquer dos maxilares, a solução dentadura apoiada em implantes talvez seja a melhor para si. Dentadura apoiada em implantes tem as seguintes vantagens sobre as dentaduras normais. Fixa a dentadura no seu lugar. Ajuda a proteger o osso ou substituir a raiz dentária. Ajuda a evitar a perca de densidade óssea e a recessão do maxilar. A mandibulação é mais eficaz do que uma dentadura normal. Melhora a aparência e alta estima. Fornece o conforto e segurança, pois a dentadura não se desloca. Bom, cá estou eu outra vez. Só como viram, isto é um processo de grampos e os aprotes. Neste caso, é a opção de poder ser removível. Agora, podia também ser fixo. Isto é para outro programa. Não sai. Está fixo na boca com parafuso e o paciente não pode tirar. Este vocês podem tirar. Podem tirar, lavar e meter na boca outra vez. E é seguro. Podem comer tudo o que quiserem. Porque tem a força, talvez ainda mais... Não talvez. Tem a força mais de pressão, trincar, investigar do que eu tenho com os meus dentes naturais. Porque está seguro com os implantes dentro do osso. E depois a outra opção é parecida, mas é uma coisa mais simples. Não é tão seguro. Pode também tirar, mas não é tão perfeito. Outra opção para o outro dia. Podemos falar nisto também. O que é bom saber é que há opções e vocês têm que saber quais são estas opções e depois seguir para a frente com a vossa vontade. Para hoje é tudo. Eu agradeço imenso. Muito obrigado. Até à próxima. Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar.